Salve rapaziada, se liga o jogo que vamos jogar hoje aqui, eFootball, isso mesmo, eFootball 2023. Eu acredito que vocês notaram que a gente não teve mais vídeo de eFootball, pelo simples motivo que eu não joguei mais, né? Quando lançou aquela versão que foi um pouquinho melhorada, atualizada depois do lançamento oficial, eu até curti na época, mas o jogo não se tornou tão atrativo pra mim, por conta dos modos de jogo, eu acabei largando o eFootball de lado. Mas como a Konami atualizou o jogo ontem, um dia antes de vocês estarem assistindo esse vídeo, eu resolvi testar o jogo pra ver como é que tá, se teve alguma evolução no gráfico, se a jogabilidade melhorou. Eu sei que de modos de jogo, a gente não tem muita coisa ainda, né? Então, eu tô aqui jogando uma partida offline, inclusive vai ser um Manchester e Barcelona, o duelo da UEFA Europa League. E vamos ver aqui como que tá, rapaziada. Já deixa like, se você tá jogando o eFootball ainda, comenta, né? E também comenta aí qual plataforma você tá jogando, se é plataforma mobile ou tá jogando no console e PC. Essa partezinha já tinha, não é nada novidade. Aqui, aparentemente, tá igual a quando eu joguei, que faz um tempo, né? Tem um gráfico até ok essa parte, né? Isso aí também pouco importa, que é só os caras entrando ali no vestiário. A questão de atualizações aqui no modo offline, a gente não tem, basicamente, né? Ó, aqui tem os uniformes do Manchester United atual, isso também acho que não é novidade. E tem também o do Barcelona. Eu até dei uma olhadinha nos times brasileiros no modo offline, mas estão bem desatualizados, tá? Bem mesmo. Realmente, o foco do eFootball é o modo online pra você montar o seu time lá com as cartinhas. Inclusive, a Konami chegou a comentar que ia ter uns modos offline, tipo Master League e tal, mas a gente não tem data, a gente não sabe se vai ter mesmo ou não ainda. Então, pra galera que curte jogar offline, realmente é triste ver o futebol dessa forma, né? Não tem, não tem modo de jogo, tá ligado? Ou você joga online, tem até a opção lá do Dream Team pra você fazer as partidas offline, mas, tipo, tá ligado? Não é uma parada da hora de jogar, não é uma parada que dá vontade de ficar jogando. E as partidas amistosas aqui que tem pouquíssimas opções de time. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no time do Manchester pra ver como que tá, ó. Acho que o Casemiro não tá aqui ainda, aí tem o Anthony. O Casemiro tá aqui sim, pelo menos tá atualizado aqui. Então, ó, vou botar o... Ah, já tá bem atualizado o Manchester, tá com o Sabitzer e chegou a pouquíssimo tempo, pô. Bom, pelo menos o Manchester tá atualizado. Deixa eu ver, Shao e Maguire? Não, vamos deixar o Shao e o Varane, né? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver, então, vamos botar aqui o seu Varane pro jogo. Vamos botar o Anthony também na ponta direita, que tá o Sancho. Vamos de Anthony. Deixar o Rashford centralizado como ele tem jogado, na esquerda a gente bota o Sancho. Tem aqui outros jogadores, o Eriksen tá aqui, ó, o Van de Bic tá aqui, o Martial tá aqui nos não relacionados. E o Barcelona tá ali também bem atualizadinho, né? Esses times europeus aqui que tem no modo offline, eles estão atualizados. Os times brasileiros não estão atualizados. Eu até dei uma olhadinha no Flamengo e Atlético Mineiro, eles estão... Nossa, eles estão realmente não atualizados, né? A versão deles é bem antiga. E vamos pro jogo, né? Os jogadores aquecendo. Aquela coisa de sempre. Vamos até dar uma puladinha aqui. Essa parte aqui não é novidade mesmo. Gente, deixa o like aí. Se vocês querem mais vídeo de futebol, se vocês curtem, Comenta aí, né? Porque numa dessa, a gente volta a fazer algum tipo de conteúdo de futebol, né? Talvez fazendo spec open, jogando umas partidas online mesmo, alguma coisa do tipo. Tô gravando em 4K também e estou jogando no Play 5, tá? Então, pra vocês terem uma ideia de como tá rolando o gráfico no Play 5. E a gravação aí feita em 4K. É só vocês ativarem no YouTube. Mesmo se você não conseguir por conta da internet, você já vai ver uma diferença no gráfico aí. Tá? Mesmo rodando em 1080. Eu tô gostando da jogabilidade inicialzinha aqui, mano. Tô gostando. Há muito tempo que eu não jogo, né? O e-futebol. E sempre quando eu fico muito tempo jogando FIFA e eu vou jogar o e-futebol, eu sinto uma diferença gigante. Obviamente que a gameplay de um é bem diferente do outro. Mas eu sempre gosto da gameplay do PES, no caso do e-futebol. É bizarro, mano. Porque eu acho que eu tô muito enjoado já do FIFA. Daí eu jogo um negócio diferente e eu acho da hora demais. Mas aparentemente tá legal. De início, né? É só dando uns passezinhos aqui e ali. Graficamente, de longe. Tá? Olhando de longe, assim, na visão do jogo. Não me parece diferente da última versão que eu joguei. Parece que o gramado ainda não tá legal. Né? Não é uma coisa que eles tiveram cuidado ainda de atualizar. Só que assim, parece que... Apesar de não tá legal. Olhando bem agora, acho que o gramado tá um pouquinho melhor, assim, da última vez que eu joguei. Também faz muito tempo que eu não joguei. Por isso que eu não lembro. Mas eu tô gostando muito da jogabilidade. Tá bem fluidinho. Tá bem gostosinho de jogar. Boa bola. Boa, Sancho. Ai! Tô gostando da aumentação dos jogadores. Nesse giro que eles fazem, tá bem legal. Boa, Casemeira. A velocidade do jogo também me agrada. Não é um negócio muito rápido. Os jogadores não são super velozes, tipo, no FIFA, né? Ó, o tempo de dominar a bola, fazer as ações também tá bem legal. Vai, Dalô. Foi desarmado. Bora chegar aqui. Nossa, foi driblado que ficou no chão. Ah, bola perigosa, bola perigosa. Varane, não consigo chegar. Boa, Varane. Desiste não. Desiste não, Varane. Isso. Agora uma coisa tem que falar a verdade. Da primeira versão que eles lançaram mesmo pra galera jogar, isso aqui tá muito melhor, mano. Primeira mesmo que saiu comparando com essa, isso aqui tá muito melhor. Tentei driblar com o Anthony. E a jogabilidade realmente tá gostosinha de jogar. É os caras meteram uns modos de jogo aí atrativo, velho. Que eu acho que... Pô. Teria muito mais público. Jogando agora o E-Football. Boa. Primeiro tempo se foi. Manchester e Barcelona por enquanto 0 a 0. Vou dar uma olhadinha nas faces dos jogadores também, mais pertinho pra gente ver como andam as coisas. Quando vai pro modo replay, ou essas cenas assim, ó, saindo de campo, entrando em campo. Quando você faz uma finalização que tem um replay, o gráfico é bem bonito, tá? O gráfico ele é aprimorado nessas partes. Agora quando você vai pro jogo mesmo, você nota que tem uma queda na qualidade gráfica. Mas eu acho que nada que influencie muita coisa. Claro que a gente sempre quer ter um jogo muito bonito graficamente. Mas assim, falar bem a real pra vocês. A jogabilidade tá bem gostosinha, manos. Tá bem legal e é o mais importante. Eu acho que se tivesse essa jogabilidade que tá agora, com os modos de jogo atrativo, cara, pô, acho que seria sucesso. Varane tentando ajeitar ali, tira daí, xó. Ai, tomamos quase. DG pegou. Tentei fazer uma finta aqui, mano. Eu sou ruim pra caramba pra driblar no pass. No caso é futebol. Boa, Fred. Chegou ali, veloz. Bola perigosa, mano. Protegeu bem. Vai passar o Anthony. Ah! É uma demoradinha e já acaba. Tocou bem. Caraca, tentou meter um giro ali, mano. O Casemiro tava esperto. Nem sei se foi o Casemiro que roubou. O time tava esperto. Botou o Ferran Torres, tirou o Gavi. Uma laça na bola. Anthony. Foi meio estranho esse passe. Caramba. Não deixa bater. O zagueiro ali. Muito lerdo. Voltou pra ele. DG me salvou, mano. Nossa Senhora. Show de horror da zaga no Manchester. Isso que o Maguire nem tá jogando. Vamos ser justos com o Maguire. Se ele tivesse jogando, nada disso teria acontecido. Porque ele é o goate. É o goate da zaga. Não tem jeito. Tira daí. Boa, Anthony. Mandou bem demais. Boa bola. Ih, driblou. Dominando a bola bem o Sancho. Devolve. Vai passar o Anthony. Ai, foi desarmado. Tô jogando na dificuldade mais difícil. E agora o contra-ataque. Escapou do primeiro. Que isso. Que trombada forte. Boa bola. Jurou bem. Tentei a tabela, mas o Anthony devolveu ali que nem a cara dele, né? Passa meio estranho, mas deu certo. Vamos girar. Isso. Olha o Casemiro entrando. Tenta fazer. Bruno Fernandes dominou. Bateu. Boa chegadinha, mano. Boa chegada. Então vamos aos gráficos aqui, olhando de pertinho no modo replay. Como eu falo pra vocês, no modo replay ele fica mais bonito. Aqui a bola, né? Sempre tava legal. Eu lembro que quando eu testei a última vez, no último vídeo que eu gravei, o gráfico da bola aqui, a textura já tava bem legal. O gramadinho também no modo replay. Ele é bonito. Isso não é bonito realmente na hora que o jogo tá rolando. Algumas faces, então. Degeia, Varane. Temos o Shaw. O Dalo. Ainda precisa melhorar muito aqui. Não na questão do escaneamento. Até que tão bem escaneadas. Acho que é questão do gráfico mesmo. Mas, ó. Casemiro tá legal. Casemiro tá da horinha, pô. Fala do Casemiro. Temos aqui o Fred também. Também tá da hora. A do Anthony. A face do Anthony eu achei bem da hora mesmo. Tem até ali a sobrancelha e o detalhe, ó. Sancho. Bruno Fernandes. E o cara do Manchester atualmente, que é o Rashford. Terry Stegen. Temos o Araújo no Barcelona. Os detalhes do uniforme também, ó. Dá pra ver o tecidinho e tal. Acho que era o Christensen. O Condé tá bem legal. Esse aqui eu acho que é aquele balde. Posso ter errado, mas eu acho que é ele mesmo. De Jong, que era sonho de consumo do Manchester no início da temporada. Temos o Pedri, né. Que é muito bom o jogador. QCE também tá da hora. Rafinha. Tá bem legal. O Ferran Torres. E aqui o Lewandowski. Agora uma coisa que a EA faz bem, né. Aquela tecnologia nova deles do cabelo. No FIFA da nova geração, né. E se a Konami conseguir se aplicar também seria um detalhe legal. Mas, como eu falei pra vocês, seria só um detalhe mesmo. Porque assim, a face até que tá legal, velho. No eFootball. No atual estágio do jogo. Tem que pegar. Tá ali na perna. Isso. E foi nada, hein. Acabou o primeiro jogo. Vamos fazer agora um jogo de Brasileirão. Só pra vocês terem uma ideia como tá. Mas antes tem pênaltis. Eu lembro que isso não tinha, hein. Mas também faz tanto tempo que eu não jogo. A mira aqui, ó. Caraca, mano. Pênaltizinho, então. Vamos ver como é que vamos sair nos pênaltis aqui do eFootball. No FIFA eu já sou péssimo. Bruno Fernandes. Parece na vida real um pênalti que ele bateu uma vez. CR7 deixou ele bater, ele isolou. Lewandowski. Lewandowski é bom no pênalti. Mas também perdeu aí na Copa do Mundo. Aqui ele marcou. Aqui ele marcou e marcou bem. Vou bater no cantinho. Não botei tanta força agora pra gente conseguir acertar o gol pelo menos. Isso. Na categoria Redford. Rafinha. Bateu bem também. Bateu bem também. Casemiro. Bora, Casemiro. Parece o Pogba batendo, mano. Tá lá. Tá lá. Batida não foi das melhores, mas soube tirar do goleiro, né, mano. Foi no estilo. Agora o QC. Também estilinho ali Casemiro, estilo Pogba. Caraca, mano. Eu tô pulando todos pra um lado só e os caras não chutam daquele lado de jeito nenhum. Vamos ver o Sanche. Será que foi uma batida mais colocada no alto? Ai, pensei que o goleiro ia pegar. Ferran Torres. Lá vai Ferran. Não vou pular, mas daquele lado. Todos eu pulei daquele lado. Nenhum chutou lá, mano. Impressionante. Se o Anthony perder, acabou-se. Se o Anthony perder, já era. Pô, o goleiro foi bem, mano. Foi até legal pra gente ver como estão as cobranças de pênalti aí no E-Football, né. Beleza. Continuo ruim no pênalti. Não importa o jogo. Eu sempre sou ruim no pênalti. Posso jogar o DLS ou perder pênalti. Vamos testar agora com o time brasileiro. Opções de time brasileiro. Tem até Libertadores aqui também, ó. São esses times aqui que tem na Libertadores. Não, na verdade não é Libertadores, mano. Foi mal. São times da América do Sul mesmo. Tem a Liga Argentina. Na verdade só tem o River Plate. Tem o Campeonato aqui Chileno. Tem dois times do Chile. E tem o Brasileirão. Que tem esses times aqui, velho. Santos, Inter, Atlético Mineiro, Flamengo, Corinthians, São Paulo. Vamos jogar aqui São Paulo e Flamengo. Pra ver qual que vai ser. Ó, os estádios disponíveis que tem pra jogar aqui, ó. Tem a Arena do Galo, né. Essa é a Arena do Galo, não é? Então vamos botar a Arena do Galo. Os uniformes estão aí. Vamos ver como é que tá a escalação aqui do São Paulo. Arboledo, Léo, tá aqui ainda, né. Rafinha, Wellington, Patrick, tá aqui ainda. Igor Gomes, tá aqui ainda. Calera e Luciano na frente, ó. O Flamengo tá com o Bruno Henrique jogando. Gabigol, Marinho, Thiago Maia, Vitinho. Diego tá ali ainda. Diego já até se aposentou. Mateuzinho e o Diego Alves, né. Que tá lá também, goleiro que já saiu do Flamengo. Deixa eu ver o que eles tem na reserva aqui, ó. O Alisson tá aqui. Tem Diego Costa na zaga. Igor Vinícius. Nicão tá aqui ainda. O Gabriel Neves, esse, né. Reinaldo tá aqui ainda também. Tem bastante jogador aqui em São Paulo, velho. Mas tá bem desatualizado, como eu falei pra vocês, né. Vamos jogar assim mesmo, só pra gente ver como que tá. Aí, começou, hein. O programadinho tá bonitinho desse estádio aqui, mano. Eita. Já uma bola pro Nestor aqui. Dominou, bateu mal. Mas chegamos bem. Chegamos bem. Na Arena MRV. Olha que bola, velho. Aqui, ó. Girou. Já faz lançamento. Nestor que passou lá, ganhou na velocidade de zagueiro do Flamengo. E a finalização não foi boa. Ó, pressão do Flamengo. Podia ter pego com a mão o goleirão, né. Mas tá tudo bem. Luciano. Sobrou pra eles a bola. Chegou roubando. Deu mole, dormiu. A gente roubou. Rua a bola pro Nestor de novo. Será que vai o Patrick? Toca no Caleri que é gol. Perdeu. Perdeu. Devolveu mal. Pressão de São Paulo. Flamengo vai chutando a bola. Arboleda. Ai, ai, ai. Perdeu aqui. Agora segura os caras, mano. Boa. É, rapaziada. A jogabilidade tá bem da hora mesmo. Tá sério mesmo. Baixem aí. Testem que é de graça. Porque a jogabilidade tá boa, velho. O Konami deu uma ajeitada boa na jogabilidade. Tá divertido. O que pega é falta do que fazer no jogo. Se eles lançassem a Master League aqui já ia ajudar bastante. Boa. Vai, Rafinha. A zaga do Flamengo tá bem. A gente tá tentando chegar. Os caras tão defendendo bem. Bruno Henrique e o goleirão. Nossa senhora, mano. Humilhou o goleiro, velho. Humilhou o goleiro, mano. Gol do Bruno Henrique. Nossa, mas humilhou muito. Tá maluco. Ele deu uma paradinha que tirou completamente o goleiro da jogada. Bonito passa ali. Bruno Henrique entra. Olha lá. Ele só cortou o goleiro. Tô chegando. O Galeri já fez a finta. Tocou aqui, ó. Pablo Maia. Tentou girar. Vai passar aqui. Boa. Aí, bolão. Lá na ponta tem. Galeri. Ai, não conseguiu chutar. Olha lá, ó. Faz o gol. Perdeu. Vai, Luciano. Que isso, mano. Podia ter conseguido um penalticinho ali, mano. Ai, ai. Que bola perigosa, mano. Que bola perigosa. O Léo recuperou. Lá vem o time de novo, hein. Foi jogada de novo. Galeri bateu. Caramba, mano. Chegamos bem duas vezes. Novo tentando chegar. Passa lá, ó. Cruzamento. Cortou. Caraca, velho. Não tem como marcar gol, não? A gente tá criando bem demais. Criando bem demais. Olha que jogada da hora, mano. O lateral passa. A gente trouxe a marcação pra dentro. Ele cruza. E aí? Foi escanteio, hein. Ah, foi escanteio. Vamos lá. Vamos tentar alguma coisa aqui. Que chance. Que isso. Bem. Bem. Olha o jogador girando bonitinho pra fazer o passe. Não foi aquele passe de qualquer jeito. De costas. Tipo FIFA. Eles viram, né. Tá impedido, não? Ih. Devolveu. Ah, não. A gente criou, criou, criou. Vai lá e toma o gol no finalzinho. Pra eles fechar com chave de ouro. 2x0 pra eles. Gabigol, né. Tinha que deixar o dele, né. Tinha que deixar o dele, cara. Vamos aproveitar pra ver as faces dos jogadores aqui, rapaziada. Só pra vocês terem uma ideia. Arboleda. O Léo não está com faces escaneadas. Notem. Não tem nada a ver com ele. Rafinha. Tá bem feio, né. Não tá legal, Rafinha. Esse aqui eu acho que é o Wellington. Também não tá legal. Pablo Maia. É o São Paulo aqui. Não tá legal, não, pô. Igor Gomes. Eu acho que é o melhorzinho até o momento, cara. Patrick. Patrick é o melhor. Tá. Mas nem tá mais no São Paulo na vida real, né. Até o bigodinho, mano. Rodrigo Nestor. Luciano. Também tá da horinha. E o Caleri, que também tá legalzinho. Diego Alves, que nem tá mais no Flamengo. Tá com uma face muito boa aqui. Davi Luiz. Tá estranho. Mas ao mesmo tempo tá parecido. O Léo Pereira. Mateuzinho. Nada a ver, né. O Filipe Luiz entrou no segundo tempo. Rodrigo Caio também entrou no segundo tempo. Acho que é Thiago Maia. Esse cara aí tá da horinha. Esse cara aqui é o Vitinho. Já saiu do Flamengo há um tempão, né. É o Vitinho. Aqui ainda tá no jogo. Só pra você ter uma ideia como tá desatualizado. Everton Ribeiro. Bruno Henrique tem uma face muito boa, né. E o Gabigol também sempre tá com a face legal aqui, ó. Se liga. Ó. Na vida real ele tá com o cabelo diferente e tal. Mas o Gabigol também é um cara que sempre tá mudando de cabelo. Mas a face em si tá legal. Acabou, gente. Falar bem a real pra vocês, né. Eu saio aqui feliz jogando eFootball. Sinto que a gameplay tá gostosa. Tá da hora de jogar. Eu não jogo. Vocês sabem que eu falei isso. Não temos vídeo no canal de Futebol porque eu não jogo. Então eu tive uma dificuldade pra enfrentar aqui no nível mais difícil. Mas, cara. Eu curti da gameplay, né. Ainda falta melhorar gráfico. Falta introduzir mais modos de jogos. Enfim. Torcer pra Konami ir melhorando cada vez mais. Trazer mais conteúdo pra dentro do game. Mas a gameplay eu acho que eles estão cada vez mais perto de acertar o ponto perfeito, sabe. Tá muito legal mesmo, cara. Tem muitos pontos positivos aqui da gameplay. Curti bastante. Comenta aí o que vocês acharam, né. Se vocês já jogaram. Se não, é só baixar e atualizar o jogo. Se você já tem. Lembrando que é de graça. É isso. Saiu feliz daqui. Tamo junto. E até o próximo vídeo.